Estou de volta aqui com um curso que pediram bastante, um curso que a galera falou pra caramba, farmácia é um dos cursos mais pedidos, não realmente a área da saúde, a galera pede bastante, e aí eu trouxe aqui pra vocês dessa vez. Antes, vamos destacar, nós estamos aí com o ebook de questões de revisão das obras, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, esse aqui é o do Pais 1, nós estamos terminando o do 2 e do 3, 2 e 3 terá mais questões, mais de 215, o do Pais 1 tem 215, porque a prova do Pais 1 tem 50 e poucas obras, os outros não, tem muito mais, então por isso que os outros nós teremos mais questões comentadas, tá? Então tá aqui a descrição do vídeo pra quem quiser conhecer mais sobre esse material, ebook de questões de revisão, questões inéditas, tá? E aqui a gente também tem o nosso ebook do material aqui de análise de obras, nosso curso completo de análise de obras, 20% de desconto, tá? Aqui você pode usar o cupom PASONB20 ao longo do mês de outubro e novembro, que você vai conseguir um desconto de 20%, você vai ver que é bastante coisa, tá? Então fique à vontade aí no link abaixo da descrição do vídeo, você tem maiores informações. Entrando aqui, farmácia, então a galera sempre pede, vamos ver se é concorrido, né? Aqui a gente tem o André, sistema universal, sexta colocação, tá? Ele entrou com argumento final de 68 pontos positivos. 68 pontos positivos, se a gente for observar, a gente falou agora há pouco de comunicação social, que tá mais ou menos perto aqui. Então não é um curso tão concorrido assim, é um curso bacana pra entrar, tá? Aqui se a gente for observar, o André, ele precisou tirar um pouco mais de 47 pontos no PAS1, aqui um pouco mais de 40 pontos no 2 e um pouco mais de 44 pontos no 3. Então também tá dentro da média, pensando no sistema universal, é esperado que a galera tire mais de 40 pontos em cada etapa, então tá dentro da média aqui mais ou menos da galera, é um curso mediano pra entrar, tá? E aqui a gente tem a primeira colocação, a Ana foi a primeira colocada, a cota para negros aqui, e ela entrou com 25. Foi mais ou menos o que aconteceu lá com comunicação social, né? Metade da nota aqui praticamente. Veja que ela não fez o PAS1, ainda assim conseguiu entrar com uma nota bacana, 25 positivo é uma nota bacana. Aqui nós temos, ó, 30, superou, né? Quase 40 pontos aqui, chegou em quase 40 pontos aqui, e aqui chegou em 40 pontos no PAS2. Então ela tangenciou os 40 no 2 e no 3, dando ali uns 80 pontos de somatório. Esses 80 pontos mais ou menos com a redação dela, acabou dando ali 25 pontos positivos, tá? Então isso foi bem interessante aqui, né, pra ela chegar nesse argumento final, na primeira colocação dentro dessa cota, ok? Então é uma nota mediana, tá? Tanto pra cota para negros quanto para o sistema universal ali, uma nota mediana, não é um curso tão concorrido assim, tá? E aqui a gente tem a Ariadne, por exemplo, cota de escola pública, terceira colocação, cota que é o sistema de concorrência número 3, tá? Cota de escola pública PPI menor que 1,5, que normalmente tem as notas mais baixas. Aqui ela entrou com menos 11, tá? A Ariadne entrou com menos 11. Nota muito tranquila também de conseguir, porque ela precisou tirar um pouquinho mais que 25 pontos, tá? Aqui ela tirou também mais de 25 pontos, chegando aqui aos 27 praticamente, e aqui 20 superou 24 pontos. Então ela ficou ali na casa dos 25, né? 25, 25, 25, 25. Arredondando aqui, se você tirar, você com certeza conseguirá entrar em farmácia. E as notas de redação foram 5, 6.6 e 6.6, ou seja, notas na média ali, né? Fez o básico ali para não ser eliminado pela redação, e 25, 25, 25, que é a média mais ou menos de cada etapa. Então tá tranquilo, sossegado aqui para entrar nesse curso, desde que você consiga chegar pelo menos na média, tá? Aqui não é um curso que você precisa superar a média, é mais ou menos caminhar junto com a média ali de cada etapa, tá bom? Aqui foi em média mais ou menos 25 pontos. A Mariana entrou já com 8 positivo, quinta colocação é o sistema de concorrência número 9, que é o não PPI maior que 1,5. Veja que ela precisou de um pouco mais de nota, mas também não foi tanto assim. Então ela precisou aqui de quase 30 pontos, aqui ela tirou 28 pontos, porque aí desconta 1 aqui. Ela tirou aqui também mais ou menos aqui, nem chegou a 30, né? Uns 27, 28 pontos aqui. Então ela caminhou ali na casa dos 30, né? Tentou beirar os 30 pontos ali, tangenciou os 30. A Ariadne ficou ali na casa dos 25, aqui a Mariana ficou na casa dos 30, tentando ali chegar no teto de 30 pontos, tá? Isso rendeu 8,7 positivo de argumento, e aí gerando a quinta colocação. Então é um curso tranquilo de entrar também. Não é de graça, mas é um curso que você, caminhando dentro da média com a nota razoável ali, veja que aqui a Mariana não chegou nem a 90 pontos, a Ariadne não chegou nem a 80 pontos, mais ou menos aqui, no somatório do score bruto dela. Então são cursos que quando você soma ali suas notas do PAIS 1 e do PAIS 2, mais ou menos você já vai vendo se tem chance ou não tem pelo somatório do score bruto de cada etapa que você vai conquistando. Então chegando lá no terceiro ano, você vai ser capaz de, se você já está no terceiro, inclusive, você já é capaz de somar suas scores anteriores e conferir mais ou menos se você tem chance ou não nesse curso aqui, tá? Então beleza, mais um curso aqui pra vocês, curso tranquilo pra entrar, né? E aí, continue conosco, tem mais vídeos aí, de repente até o final do ano a gente consiga falar de todos os cursos pra vocês. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!